Fiz aqui as seis carreiras, agora vou fazer a carreira de número 12. Vou fazer três pontos baixos, um, dois, três e uma diminuição. Pego essas duas laçadas da frente, passo aqui a agulha por dentro, puxo a laçada e passo novamente. Vou fazer mais três pontos baixos, outra diminuição. Vou fazer por seis vezes, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Volto no final. Agora, dando início à carreira de número 13, vou fazer dois pontos baixos, um, dois e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. Até o final da carreira, ficando com 18 pontos baixos. Volto no final. Coloquei aqui um pouco da fibra siliconada. Agora, aqui a carreira de número 14, fiz um ponto baixo e vou fazer a minha primeira diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, ficando com 12 pontos baixos. Volto no final dessa carreira. Finalizei a décima quinta carreira, coloquei mais um pouco de fibra siliconada. Agora, a décima sexta carreira, eu vou fazer seis diminuições. Eu vou tirar aqui o marcador e vou fazer as minhas seis diminuições. Eu vou começar. Eu não gosto de usar o marcador mais a partir daqui, então, eu vou contando pra não me atrapalhar. Uma. Duas. Três. Três. Eu coloco a agulha bem devagarzinho pra não pegar a espuma. Quatro. Cinco. E seis. Três. Três. Esse espaço eu não fecho. Peraí, passei aqui errado. Aqui. Pego a próxima. Não passou aqui agora. Acho que eu peguei mais de um. Três. Peguei um. E peguei o outro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Esse espaço eu não vou fechar. Porque toda a linha que eu puxar. Eu vou... Todas as linhas que eu costurar, eu vou puxar ela aqui. E no final, o... Essa argola, eu coloco aqui também. Então, eu deixo ela pra fechar por último. Agora, eu vou pegar e marcar aqui o lugar onde eu vou fazer, colocar as orelhas e o focinho e já volto. Coloquei aqui dois alfinetes, onde vão ficar os olhinhos. E coloquei um alfinete aqui na tromba, onde eu vou pregar agora. Coloquei aqui a linha na agulha. E vou começar pregando essa tromba. A distância aqui do olho, eu deixei um, dois, três, quatro. Entre um e outro. Vou começar aqui. Eu não coloquei manta siliconada dentro, fibra siliconada. Porque se colocar, ela vai ficar durinha aí. Ele é pra ficar assim, molinho mesmo. E aqui, eu vou costurando, passando por dentro de cada ponto. Vou tirar aqui o marcador, que não precisa mais, pra finalizar. Vou pegar aqui no final. Essa linha aqui que sobrou, eu vou colocar aqui, pra ela sair aqui em cima. Deixo aqui e depois arremato. Preguei aqui a tromba do elefante. Os olhinhos, eu não vou colocar agora. Vou deixar assim ainda. Agora, eu vou costurar a orelha. Essa aqui, eu vou fazer assim. Já tá aqui aberta. Então, eu dobro bem direitinho aqui, as duas partes. E vou juntar essa parte com essa. Só que eu só vou pegar a laçada de dentro desse ponto e a laçada de dentro desse. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou costurar a outra. Quando eu tiver costurada a outra. Quando essa tiver costurada, eu volto pra colocar as duas no lugar. Aqui, onde eu vou fazer a união das orelhas aqui. Agora, eu vou pregar a orelhinha. Eu vou pregar. Contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira. Aqui. Mais ou menos aqui. E vou começar pregando na parte de baixo. Então, eu vou virar. Eu sempre gosto de começar de baixo pra cima. Quando eu comecei, eu fiz isso. Eu dobrei essa aqui. E ficou em cima do olhinho. Então, essa tem que ficar também em cima do olhinho. Eu vou começar daqui de baixo. Dessa sexta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta carreira. Coloco aqui. Nesse primeiro ponto. E essa alça aqui do ponto baixo, que eu deixei livre. Que eu não peguei quando eu costurei essa parte aqui. Eu vou pegando. Passo aqui. Puxo. Venho pra o ponto baixo de baixo. Aqui da cabeça. Passo a agulha. Puxo novamente. Puxo novamente. Entro aqui. E vou passando dentro do ponto baixo. E costurando a orelha. Volto na cabeça. Faço um pontinho. Ponto baixo. Faço uma costura. Passo a agulha no ponto baixo. Passo dentro do outro ponto baixo. Passo aqui. Entro no próximo ponto baixo. No final. Quando chegar no final dessa carreira. É só puxar. Fica um pouquinho folgado. Mas é só puxar. Agora eu dou aquela puxadinha. Passo aqui por dentro. Passo nesse ponto baixo aqui. E agora vou costurar o outro lado. Viro. E venho costurar esse lado. Pego essa alça. Passo aqui dentro. Passo aqui dentro. Passo um pontinho aqui. Na agulha de tapeçaria. Passo aqui. E vou costurar esse lado aqui. Até chegar aqui. E vou aproveitar essa linha pra... Costurar os olhinhos. Vamos lá. Vou pegar aqui o último. E agora eu vou sair nesse lugar aqui onde tá o olho. Um antes, aqui. Vou tirar. Vou pegar uma miçanga dessa preta. Passo aqui. Tirar o outro. Pegar a outra miçanga. E mais uma vez, passar a linha aqui pra cima. Dou aquela puxadinha pra o olho ficar bem no lugar. E agora eu vou pegar essa linha e costurar e dar um nó com essas outras duas que já tem aqui. E essa aqui é pra finalizar essa parte. Dou um nó com esses aqui. Que já estavam aqui. E agora eu coloco ele aqui dentro. Que aí não corre o risco de cortar e desmanchar. Vou cortar só esse excesso. Agora, essa linha aqui, eu vou colocar uma agulha e vou fazer o acabamento aqui e colocar a argola. Coloquei a agulha. Coloquei a agulha. Agora eu vou passando aqui por dentro. De cada um. Puxo. Pego a argola. Vou pegar a outra aqui. Essa tá um pouquinho aberta. Pego a argola, passo aqui por dentro. Dou um pontinho. Passo novamente. Outro ponto. E finaliza. E ficou assim. O meu elefante. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo.